Rafael Porto Dias, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos de disparos de arma de fogo e morreu no hospital em Umarama. Ele foi alvejado no início da noite de ontem em Maria Helena. Recebemos solicitação a comparecer no local onde dois indivíduos em uma moto teriam disparado vários tiros contra um homem que estava ali, ali na área de sua residência. Ao chegar no local, esse indivíduo já havia sido socorrido e não encontramos nenhum suspeito no local, apenas os estragos realizados pelos projéteis. Agora, os disparos acabou atingindo aí a casa, algum local ali onde ele estava? Sim, a parte da área ali está bastante perfurada com vários projéteis. Dá para se ter noção quantos disparos foram efetuados, né, Vitor? A família alega ser aproximadamente 20 disparos. De acordo com testemunhas, foram mais de 20 disparos de arma de fogo. Dois acertaram a vítima, no tórax e no abdômen. Os atiradores utilizaram uma pistola calibre 9mm. Os disparos atingiram a parte externa da casa. Sim, duas pistolas. Ali no local foi localizado cartuchos deflagrados? Sim, cartuchos deflagrados, bem como os próprios projéteis de 9mm. A vítima possui antecedentes, passagem pela polícia? É, ela possui várias passagens pela polícia, sim. Agora, quanto a detalhes aí de quem poderia ser ou a motivação, isso ainda é cedo para dizer? Segundo a família, tem várias pessoas já, várias pessoas ameaçando ele já há vários dias já, né, então estão vários suspeitos, né, estamos trabalhando nessas linhas de investigação com esses suspeitos. Familiares relataram à polícia que Rafael vinha sofrendo ameaças e que era usuário de drogas. Os atiradores fugiram e não foram localizados. Então, por ser um usuário, os familiares dizem que pode ter correlação com drogas, né. Talvez ele acabou comprando aí alguma droga, entorpecente, e não teria efetuado o pagamento. Pode ser essa uma das linhas. É, o pai dele diz que orienta ele sempre a pagar as suas dívidas, porém nunca se sabe, né. Agora, qual que é a situação dele? Você chegou a conversar com o médico, viu ali a situação dele? A situação dele é grave e vai passar agora por uma cirurgia de emergência. Dá para se ter noção, quantos disparos atingiu o corpo dele? A princípio, a primeira informação que chegou para a gente seriam duas perfurações. O corpo já foi liberado para os familiares. O caso será investigado pela Polícia Civil de Umarama.